Há cinco anos, Ketley Vitória, que mora no bairro Deus é Fiel, em Toritama, pedia mais educação. Ainda na época da campanha política de 2016, a menina acreditou que Toritama poderia avançar e pediu ao então candidato a prefeito Edilson Tavares uma nova escola. Quando ele chegou, estava na calçada, aí ele chegou assim e disse, olha, eu queria falar com o senhor que se o senhor ganhasse a política, eu queria que o senhor fizesse uma escola para mim, que eu estudo em um chiqueiro de porco praticamente. Ele disse, você pode me mostrar onde é essa escola? Eu puxei e levei ele até a escola. Ele disse, se eu ganhar, eu faço essa escola. Depois de eleito, Edilson Tavares cumpriu a promessa. No segundo ano de mandato, o prefeito construiu a primeira escola da gestão, a escola municipal Laura Lopes Tavares da Silva, escola de Ketley e de quase 600 crianças que também foram beneficiadas com o novo espaço. Emocionada, ela fala do cumprimento da promessa. E hoje a escola é a melhor que tem de Toritama. Toda sala tem três ar-condicionados, tem quatro luzes fortes e dá para estudar super bem. Lá eu aprendo tudo, muito bom. A mãe diz sentir orgulho de ver que a filha tem uma educação de qualidade. Eu sou orgulhosa, né? É agradecer a Deus, de Deus tributar dele na vida da gente, porque Toritama mudou. Toritama era um pedacinho do mundo esquecido, né? Hoje eu sou grata por tudo que ele fez no bairro da gente. Não só a escola, a UBS, calça nas ruas, saneamento. Ele é um prefeito nota 10. Esse foi só o começo dos investimentos em educação. Por mais de 30 anos, a educação de Toritama sofreu, sem ver uma única escola sendo construída. As que existiam, necessitavam de reforma com urgência. Nos últimos quatro anos, finalmente as conquistas chegaram. Além da escola no Deus é Fiel, mais três foram inauguradas entre os bairros Areal, Isídio Tavares e Valentim III. Outras cinco escolas foram reformadas. Hoje, mais de 7.800 alunos fazem parte da rede municipal de ensino. O investimento em educação foi grande e contou com a aquisição de mais de 1.700 bancas escolares, mais de 500 notebooks, sem contar com a climatização das salas de aula. Música 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 Música